Oi gente! Oi gente, hoje eu tô aqui com minha amiga, Bianca! Oi! Também eu tô aqui com minha amiga, a palhaça do circo! Ai, que incrível! Vai, Sérgio! Ah, não! E gente, mas a gente tudo não se esquece, deixa o like, se inscrever não e ativa o sininho. O sininho? De notificações, então vai, vai, vai! Não dá! Hoje a piscina não tem como pular na piscina. Mas, ó, Maria Fernanda, musiquinha, Maria Fernanda! Você nem queria pular na piscina, mas a gente tudo não se esquece, deixa o like, se inscrever não e ativa o sininho. E ativa o sininho do sininho. Olha só! Fica ali, Maria Fernanda! Pode. Ali. Bianca, atrás. Onde? Atrás? Do lado, do lado! É, lá, do lado de lá. Maria Fernanda, chega um pouquinho pra lá. Vitória, do lado. Não, aqui, ó, uma do lado da outra aqui, nesse espaçozinho. O vídeo de hoje é das cores. Eu vou falar uma cor, vocês têm que falar assim, aonde está a cor, não precisa ir lá colocar a mão na cor. Você vai falar assim, eu vou falar assim, verde. Aí, essa árvore atrás. Amarelo, aquela flor ali. Quem falar primeiro... Não, deixa a gente colocar a mão melhor. Ué, mas não, outra. Vai ter cor que não vai ter aqui, vocês vão olhar e falar. E aí, quem for acertando, vai dando um passinho pra frente. Quem chegar mais ou menos no meio da piscina é a campeã. Eu, mas assim, é a primeira. Vocês fiquem espertos, não tentem sabotar, porque o desafio depois vai estar na câmera. Quem falou primeiro, ah, eu falei, falei, falei. Não. Entendeu? Então, ó, se liguem. Eu vou pedir a cor vermelha. Abre, abre, abre. Ai, gente. Eu achei um copinho de guarda-vita aqui. Eu falei a árvore. Eu falei a árvore. Você falou o quê, Vitória? Eu falei mato. Mato? É. Vermelho? Não, você falou verde. Você falou verde. Peraí. Meninas, o que cor que eu falei? Verde. Verde? Ela tá falando vermelho. Eu pensei que tinha falado vermelho. Eu peço a cor verde. Mato, mato, mato. Aqui, aqui. Eu falei vermelho. Aqui. As três, dá um passo pra frente. Vamos lá. Agora eu vou pedir a cor. Tem que falar. Não é esticar a mão. Funil. Preta. Funil. É o balde. É o balde, balde, balde. Poxa, Bianca. Você tinha em você. Oi? Você tinha em você. É, mas eu falei o balde. Tá. Todo mundo. Vai lá, Maria Fernanda. Passinho pra frente. Agora eu vou pedir a cor rosa. A flor. Não tem flor rosa. Aqui é rosa. A flor da Bianca. Caralho. Ó. Aquela lá, aquela lá, aquela lá. Flor rosa. Ó. A Vitória fica no mesmo lugar. A capinha do seu celular. É, mas eu falei, eu falei primeiro. Vocês duas dão um passo. A Vitória fica. Ai, o biquinho dá. Aham. Eu falei a flor porque... Aqui no meu biquinho também. Eu falei a flor porque tem um monte de... Corra! Agora quero... Ah, amarela! Mangueira! É meio... Vocês duas... Você vem. A flor! A flor! Porque aquilo é laranja. Não, é amarelo. Tá no mesmo lugar que a gente. É, tá todo mundo junto agora. A cor... Azul claro. Pera aí! Percina! 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 A Bianca falou primeiro. Fica vocês duas pra trás. A cor roxa! Meu bão aqui, meu bão aqui. Você vem. Ô, Maria, ô, Chua. A cor... Amarela! A mangueira, a mangueira! Eu falei a mangueira diferente, ché. Eu não sei. Eu não sei se eu falei primeiro. Vem você e Maria Fernanda fica a Bianca. Nossa, mas eu não sei. A cor... É, 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 tô aqui. Não, é. Vermelha! Olha! Cadê? Não adianta marcar e esticar a mão, não. Não, hein, Vitória. Mas você falou. Mas não adianta assim. Mas ela falou primeiro. Vocês duas ficam. Eu quero a cor azul escuro. A cor azul escuro. É... Ali na piscina tem. A cor azul escuro. Ali, ó. Aquele negócio ali. Não adianta ali, aquele negócio. Então, vou ali. Um escovão, um escovão, um escovão. Então, vou. Tá. Fica, Bianca. Eu passo a piscina, mas aquela parte ali da piscina tá... É. Maria Fernanda e Vitória estão juntos e a Bianca um passinho atrás. Atrás? Não, tipo assim. Elas te passaram um agora. É. É azul escuro. Então, a Maria não tá junto comigo, porque eu dei mais de dois passos sem ela. Dois passos, mais de dez passos. Então, a Maria tá junto com a Bianca. Não, mas eu tô junto com a Bianca. Então, você deve estar aqui, mais ou menos. Eu tô aqui e a... Aí ela anda. Isso, é isso aí. Hoje, mas ela já tinha dado um passo, não? Quem? A Vitória? Não. Ela deu agora. Eu quero a cor... Rosa. A bichina da Maria. Gente, não adianta aqui e ali. Vocês têm que falar. Eu faço a bichina da Maria. Agora, todo mundo pode dar um passinho. Mas não adianta. Entenderam? Senza. O bolo. Ah, não. Ali, ali, ali. Não adianta ali. Só que dá pra ir assim, Zé. Adianta, 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 adianta. Você vem pra frente. As duas permanecem. Adianta, adianta, adianta. Adianta, adianta, Nenê. Você me salvou. Eu quero a cor... Aí tá igualzinho, hein? Eu quero a cor... branca a Diana vem aqui olha aqui tá, tá eu ia falar que era cinza você me salvou é branco aí? eu também falei lona aí é branco? a porta da piscina eu falei lona a lona é branca e a Diana é branca vamos ver aqui gente tem branco aí? mas eu falei primeiro tá, então todo mundo dá passinho então nós dá um passo sozinha preta a lona a lona a lona amarela a mangueira o que você falou Bianca? eu falei mangueira meu cabelo amarelo tá, então a Bianca fica olha aqui o cabelo dela não é amarelo tá um amarelo meio verde então eu falei amarelo é de cloro então eu falei eu dou um passo pra frente eu falei mangueira ela falou mangueira marrom a Diana a Diana a Diana a Diana ah não, pode esquecer a Diana que a Diana não tem marrom aqui ó peraí a Diana vem aqui a Diana o tambor o tambor o tambor o tambor aquele tambor é mãe aqui a Diana aqui ó a porteira a porteira a porteira tem marrom a porteira vai mas tudo vai a Diana ou a Maria tem marrom na patinha aqui a Diana vem aqui a Diana tem ali a patinha dela ela tem um monte de cor né só falta ter vermelho dá um passinho tá acabando hein meninas eu quero a cor branco você aqui o caderno o caderno não, eu falei lona você não falou você falou o que? eu falei lona tá então dá todo mundo o passinho pra frente vocês tão me complicando hein meninas mas ela falou você ué é porque tem branco aqui em mim eu tô com branco o caderno é o caderno tá aqui rosa pink a Diana a Diana a Diana não, a Diana não tá em rosa olha a língua dela esquece a Diana agora a Diana me mostra a sua língua a Diana é assim gente, coitada a Diana tem todas as cores vem ver é não é mas vê quem tá fácil quem tá fácil você não falou você não falou laranja você não falou um monte de coisa laranja meu dedo do pé meu dedo do pé aqui tem laranja aqui ó não seu dedo do pé não aqui o tambor o tambor aquele tambor lá em cima da cadeira não ele não é laranja a bola não é rosa é ali olha não amarelo aqui ó olha que vem aqui aqui ó essa flor aqui não é aqui pega aí pega aí a telha a telha a telha a telha lá ó essa é é laranja a telha gente isso aqui é laranja o balde da minha rosa ali atrás não aquele balde não é laranja olha a telha tá valendo tá a mesma florzinha então eu falei que o balde não era mas é a mesma cor que vocês me apresentaram então eu vou aceitar as três dá um passo pra frente eu quero você não falou marrom hoje tá bom Maria tá bom verde azul escuro amarelo eu acho que deu um empate vocês foram muito espertas meninas eu não dei empate fala mãe vocês mandaram super bem vocês gostaram desse vídeo quem ganhou a última rodada foi um pouquinho quem ganhou a última não foi todo mundo deu um empate deu um empate tchau tchau não ganhou Maria para mãe eu ganhei olha que florinha eu ganhei menina deixa eu perguntar um negócio pra vocês vocês gostaram desse vídeo sim muito ou pouco muito mas antes de tudo não tchau tchau